No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre mais uma notícia aí do Tricolor Mas antes eu quero falar pra vocês sobre a OneWin, o que que é a OneWin, gurizada? A OneWin simplesmente tá te dando aí, só pra te entender tá? Tá te dando 500, 500% de bônus, isso mesmo Só vocês entrando aí pelo site que vocês estão vendo, no primeiro link, no comentário fixado Que vocês já vão colocar o cupom no tag, vocês estão vendo aqui na tela, no tag Vocês vão ir no botão de se registrar, é muito simples e muito fácil tá? Vocês vão ir, vão se registrar e vão colocar o código no tag tá? Ó, código promocional, colocou aqui ó, no tag Preencheu aqui teus dados tudo, teu e-mail, teu número né, tua senha Teu e-mail, tua senha Seleciona aqui então a tua moeda e depois vai te registrar E depois é simples, é só começar a jogar na modalidade que tu quiser A modalidade lá da OneWin que eu vou mostrar pra vocês hoje É a da LukeJet Eu vou mostrar que é muito simples e muito tranquilo aí De vocês estarem jogando tá? Eu vou entrar aqui na minha conta pessoal, que já tô cadastrado né E vou fazer um jogo pra vocês, vou fazer duas apostas tá galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Lá no 2x, lá no 2x, lá no 2x E tá lá, e tá lá Depois pra sacar é muito simples Vocês vão lá, do lado do seu bonequinho Vão em retirada dos fundos E coloca sua chave Pix aqui E muito simples, já entra na tua conta Isso é a OneWin, beleza? Entra lá que vocês não vão se arrepender E vão conseguir ganhar aí Muitos jogando certo lá na OneWin, beleza? Curzada, vamos então falar sobre o assunto do momento Então pessoal, vamos falar agora sobre Michael Porque teve mais um andamento aí Nesta novela né O capítulo agora é do Flamengo O Flamengo deve entrar aí na disputa Para tentar contratar o Michael Michael que já jogou no Flamengo Michael que disse que se o Flamengo fizesse proposta Isso lá atrás né Ele voltaria para o Flamengo aqui no Brasil né E o Flamengo segue então muito na disputa Para tentar o jogador Ele entra na disputa juntamente ao Grêmio E é o Palmeiras que está tentando né Tentou Fez umas Fez propostas Mas o O próprio Al-Hilau disse que o jogador não irá negociar Até ter aí De fato A liberação Né Com o do transfer ban Que já era para ter caído Ainda não caiu Lembrando que o Palmeiras Né Palmeiras E o Grêmio eram os únicos que estavam ali Na mira né Na disputa do jogador Porém agora o Flamengo Que é um fortíssimo candidato Tá gurizada O Flamengo é um fortíssimo candidato Para Para tentar a negociação Do Do jogador Porque É o clube que O Michael disse que Se voltasse para o Brasil Jogaria novamente E esse pode ser um problema Apesar Do Michael já ter dito também Para o Renato Que gostaria de ser treinado novamente por ele E que gosta aí Do Grêmio também Então Já iria casar aí O O Michael no Grêmio Porém né galera O Michael Tá nessa novela Com o Al-Rilau Não se sabe se vai ser liberado O Grêmio está pessimista Referente a esse negócio Tá Está pessimista Referente a esse negócio E agora Com a entrada Do Flamengo Tentando o jogador Eu já não sei Também Se não pode acontecer Aí Um Um chapéu né Digamos assim Do Flamengo O Al-Rilau Para quem Não pegou a novela do início Só para dar um resumo Está impedido de fazer contratações Né Por conta do Transferban Que é uma punição administrativa Que a FIFA aplica aos clubes Pelo não pagamento Em transferências internacionais Então caso seja aí punido O time saudita aí né Não poderá registrar nenhum atleta Nas competições Sejam transferências nacionais Ou internacionais Ou seja Se perder um jogador Agora Não teria como Repor uma peça Indo No mercado De transferências Somente na próxima janela Então O O O O Michael Está nesse embrólio Porque se ele sair Ele pode ser negociado Mas Ou o Al-Rilau Não pode negociar Não pode contratar E É o que o Al-Rilau Não quer Liberar o jogador Sem poder Colocar outro No lugar né Sem poder repor Aí a posição E vale lembrar aí Que como eu já disse O Michael O próprio Michael Já falou Diversas vezes Aí que caso Retornasse ao futebol Brasileiro Ele iria Priorizar A proposta Do Flamengo Por conta De um acordo Com Aí o vice-presidente De futebol Do clube O Marcos Brás E o Flamengo Aí deve passar Então a monitorar Os movimentos Do clube saudita E possivelmente Repatriar O jogador Gurizada Então O Flamengo Entrou na jogada O Grêmio Já tem que começar A pensar Aí em outro jogador O Michael Possivelmente Não será Esse novo reforço Esse reforço Que o Grêmio Precisa Quer dizer Precisa Ainda precisa Mas não será Esse reforço Que nós Grêmistas Estávamos tanto Esperando Tá Então Vamos ficar Um pouco Mais Pés No chão Porque O Michael Pode realmente Fechar com O Flamengo E não Com o Grêmio Isso se cair A punição Do transfer Beleza Deixa o teu like Te inscreve no canal E hoje tem Grêmio Hoje tem Grêmio Hoje tem Grêmio O negócio vai ser Maluco Irmão Soares em campo De novo Logo logo Teremos Mais vídeo Falando Sobre o jogo Do Imortal Tamo junto Valeu Falou Fui